Tem destaque agora do São Paulo, a torcida tricolou, quer saber o que aconteceu com o Luciano, diga lá Luiz Teixeira. Se machucou né Coutinho, ontem no clássico transmitido aqui pela Band News FM, ele acabou sentindo uma lesão sozinho, deixou o gramado, pediu pra voltar pro campo e aí na sequência ele tentou dar um pique pra ver se estava realmente bem, mas sentiu a lesão de novo, pediu pra sair e foi feito um exame agora de ressonância magnética lá no Refis, no centro de treinamentos da Barra Funda do São Paulo e foi detectado um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda. E aí lá no São Paulo já dizem que ele fará tratamento dia e noite pra ficar à disposição pro jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil dia 23. Então, na decisão, entre aspas, jogo de seis pontos contra o Atlético Mineiro no Morumbi, quarta agora, o Luciano está fora. Luciano, que é o artilheiro do São Paulo no Brasileiro com 12 gols. Então, a previsão é de tentativa de se recuperar pro jogo da Copa do Brasil dia 23 de dezembro. Isso, daqui a nove dias. Nove dias. Ou seja, São Paulo sem Luciano. Baita desfalque. Baita desfalque.